conceder a palavra ao senador Flecha Ribeiro. Está presente? Pois não, V. Exª está com a palavra. Sr. Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski, Sra. Presidente Afastada, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, Sra. Exª insiste em utilizar uma imagem de retórica, afirmando que a árvore da democracia se encontra sob ataque, que está sob ameaça de um machado a ser manejado pelo Senado Federal. Contudo, Sra. Exª está com uma visão deturpada. Na verdade, não existe machado, mas sim uma tesoura de poda. Essa tesoura, Sra. Presidente, é a voz do povo brasileiro nas ruas, é a ação de parlamentares e homens públicos que buscam podar os ramos envenenados da árvore, comprometidos com a retomada da seiva do crescimento. Em 1858, num debate político, Abraão Lincoln fez uma colocação emblemática, aspas, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Fecho aspas. A verdade, Sra. Presidente, sempre triunfa. Em linha com a decisão unânime dos ministros do TCU, de 7 de 10 de 2015, temos convicção de que as chamadas pedaladas fiscais são, na verdade, operações ilegais de crédito. E aí aproveito já para fazer o primeiro questionamento. Se V. Exª concorda com o dito pelo ex-presidente Lula, mentor político de V. Exª, quando em 13 de abril de 2015, em um discurso em São Bernardo do Campo, disse, aspas, Dilma pedalou para honrar pagamentos de programas sociais. Ela fez, sim, as pedaladas. Fecho aspas. Entendemos que alguns não as consideram assim. A exemplo do procurador Ivan Cláudio Marx, em seu despacho, tão citado pela defesa, mas mesmo ele, no seu despacho, afirma que a intenção do governo era de maquiar o resultado fiscal, ou seja, induzir o povo e seus representantes a erro de avaliação por falta de informações fidedignas. Em 2014, as pedaladas ilegais com recursos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES alcançaram cerca de 50 bilhões de reais. pura fantasia, enganação. No segundo semestre de 2014, durante a campanha eleitoral, e V. Exª ainda há pouco falou em estelionato eleitoral com a assunção do vice-presidente de forma definitiva no cargo de presidente da República. V. Exª jurou cumprir a Constituição e vou ler só para rememorar o artigo 77 da Constituição brasileira que diz a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente. E no parágrafo 1º, a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Chapa única. Quem votou em V. Exª votou no vice-presidente Michel Temer. Então, lá em 2014, meu tempo está acabando, V. Exª fez várias citações nos debates. Eu vou lembrar algumas delas. É absurda a previsão de que o Brasil vai explodir em 2015. É um país estável, economicamente forte, uma economia sólida, um baita agronegócio. O Brasil vai bombar. A renda do trabalhador cresce aqui, no exterior, há desemprego. E recessão, esse método de combate à crise, nós rejeitamos. Somos um dos poucos grandes países a apresentar superávit primário. Pergunto, pergunto à V. Exª, durante a campanha eleitoral de 2014, a senhora não sabia da grave situação da economia nacional? A senhora não teve noção de que tomaria, logo após a eleição, as medidas que na campanha atribuía a seu adversário? E, por último, V. Exª, respondendo ao senador Reguff, disse há pouco que era ansiosa ao assinar ou a tomar decisões e o sol o fazia com os pareceres que lhe eram encaminhados pelas áreas técnicas. Aí eu pergunto, em desacordo com o que V. Exª disse, que autorizou a compra da refinaria de Passadena por 1 bilhão e 200 bilhões de dólares sem ter conhecimento dos pareceres, qual das duas Dilmas o povo brasileiro vai acreditar? A que só assina com os pareceres ou aquela que... Sr. Presidente, V. Exª está com a palavra. Me desculpa, senador, mas, data vênia, o senhor fez algumas confusões. Primeiro, senador, eu, quando me referi à árvore da democracia, eu disse que a ditadura militar cortava com o machado, que um golpe parlamentar atacava com fungos e parasitas. Foi isso que eu disse, senador. Se o senhor quer usar a metáfora da tesoura para se referir ao golpe parlamentar, acho que ela é muito radical. Prefiro a metáfora do parasita. Essa é a primeira questão. A segunda questão, senador, eu não sei se o senhor sabe que, agora, recentemente, para mim, seria no dia 24 de junho, quando o Reino Unido saiu da União Europeia, o Ministério da Fazenda, do governo interino, lançou uma nota, uma nota à imprensa nacional e internacional, na qual ele dizia que o Brasil era um país com fundamentos robustos. Por que, senador? porque tinha 376 bilhões de dólares de reservas. 376 bilhões de dólares de reservas que o Ministério da Fazenda do governo interino não foi ele que construiu, foram os governos do presidente Lula e o meu governo. Além disso, o próprio Ministério da Fazenda do governo interino dizia que o Brasil era um país estável de fundamentos sólidos e que não estava sujeito às flutuações porque, senador, recebia 79 bilhões de dólares de investimento direto externo. A terceira razão, senador, é porque nós tínhamos a nossa dívida interna denominada em real, ou seja, nós não tínhamos dívida dependente de flutuações cambiais, que era a situação na saída do governo Fernando Henrique Cardoso e que fazia com que cada vez que se espirrava lá fora, aqui, se tinha uma enorme pneumonia. então, senador, a robustez da economia brasileira, nem o Ministério da Fazenda, do governo interino, colocou em questão. Pelo contrário, utilizou tudo o que nós fizemos para segurar que esse país tem, de fato, fundamentos sólidos que pode enfrentar crises para justificar porque não estavam temendo as flutuações derivadas da saída da União, do Reino Unido da União Europeia. Então, senador, que o país tem fundamentos sólidos, a não ser que nós queiramos construir aqui só expectativas negativas, nós temos de, pelo menos, reconhecer esse país, senador, não quebra mais a cada flutuação de crise internacional. Esse país tem autonomia para fazer sua política monetária, coisa que durante todo o governo Fernando Henrique não teve. E aí, já que aqui nós estamos citando muita gente, eu quero dizer ao senhor que tinha uma citação do Simonsen, que dizia se a inflação aleja, o câmbio mata. E o câmbio mata, senador, quem tem só 37 bilhões de reais para enfrentar uma crise externa. Mas não mata quem tem 376, não tira autonomia, não coloca o país de joelhos. Então, senador, não sou eu que estou dizendo naquele momento, estão dizendo agora, depois da mais profunda crise que atingiu o Brasil. Mesmo assim, é só uma crise fiscal, que tem de ser resolvida. É uma crise fiscal com fortes impactos na economia, porque deprime o investimento. E mais, senador, não é possível descartar todas as conquistas que nós tivemos nos últimos tempos. Não é possível. Eu acredito, senador, que houve aqui uma imensa confusão em relação às coisas que o senhor argumenta. Por isso, senador, eu lamento, mas eu não tenho como continuar respondendo ao resto da pergunta, porque ela confunde datas e trata de assuntos que não estão aqui na pauta desse julgamento. Obrigado, senhor presidente.